O Adelson Bryan, lá de Guarulhos, mandou uma pergunta bem interessante pra mim aqui. Adriano, beleza? Por que quando esquentamos algum alimento no micro-ondas, a comida esquenta? E uma formiguinha que tá andando ali dentro, no mesmo ambiente, dentro do micro-ondas, não é atingida? É mesmo, né? Por que a formiga consegue sobreviver dentro do micro-ondas? É uma pergunta bem interessante. Bom, é verdade que o micro-ondas funciona emitindo ondas de micro-ondas de alta frequência, que agitam e atingem moléculas de água. Essa agitação resulta em atrito e também calor que acaba cozinhando os alimentos. No caso da formiga e outros pequenos insetos, eles conseguem assim sobreviver no interior de um micro-ondas por conta de alguns motivos. Primeiro fator é o tamanho da formiga. Ela é muito menor do que o tamanho das ondas do micro-ondas. Então, muitas vezes, as formigas conseguem assim se esquivar dessas ondas. Para você comparar o tamanho, as ondas de micro-ondas têm cerca de 12,2 centímetros, quanto as formigas, em média, têm cerca de alguns milímetros. Outro ponto é a questão do movimento. As formigas conseguem se mover de modo rápido? E a menos que elas estejam no exato local onde as micro-ondas atingirão, elas estarão a salvo se elas não chegarem naquela área ali. Outro ponto é a quantidade baixa de água que as formigas têm. Por elas não terem moléculas de água para agitar, elas acabam não sendo afetadas pelo micro-ondas. Então, por essas e algumas outras razões, para simplificar e mencionar as principais, as formigas conseguem, então, sobreviver dentro de um micro-ondas ligado. Mas não é porque elas conseguem sobreviver por um determinado período que eu recomendo. Não faça isso. Não coloquem insetos no micro-ondas para fazer testes. Seria cruel. Não faça isso.